O Teus pede por aí é porque ele sabe que aqui é o que facilita a vida dele. Quando ele tá, né, não preciso dizer como é que... nada mais, né? É isso aqui. Tem sido desde muito tempo. A arte, a arte, a arte tem sido uma grande benção aqui. Viu? Benção de Deus. Exatamente, né, filho? Graças a Deus. Olha a picapes, olha, que ele começou a fazer há uma hora mais ou menos. Olha como é que tá aí, hein? A minha parte de arte aqui é essa coisa de dar infraestrutura. Você é o meu grande professor, viu, pai? Sou, meu filho? Oh, rapaz, eu sempre me achei um grande aluno seu. É isso aí, Matheus. Nós somos, Matheus, professores um do outro e alunos um do outro. Valeu. Certo, Matheus? É isso aí. A escola da vida não cobra matrícula e o grande mestre é o tempo, né, Matheus? Ela dizia Cora, Cora linda. Se eu tenho um conhecimento, como você fala, eu... Se você sabe fazer, eu sei ver. Eu busquei na internet, tipo, histórias, terrorismo. Foi mesmo? Eu me tava vendo sobre Rockefeller. Ah, hoje você já viu muito sobre Rockefeller, né? É, gente, ele pesquisa às vezes umas coisas, aí tudo aí termina nisso aqui. Isso aqui é de uma pesquisa. É, porque eu sei... Viu, como é que é? Não tem nada a ver, mas é interessante ouvir. O nome da... Sim. Transmulti e tal... Hum, quem era ele? Quem era ele? Um dos associados, o... O Cornelius Vanderbilt. Você viu como é que ele conseguiu... Seria o seu primeiro império, que era de navegação? Hum. Ele conseguiu, o que eu te falei antes, o suor aconteceu suor, meu esforço aconteceu esforço. Como é que é, o suor aconteceu suor, meu esforço aconteceu esforço? Ele... Era a reglinha, era do começo, né? Ele, ele, sabe o que ele fez? Ele conseguiu um empréstimo de 100 dólares. Com quem? Com, sei lá, um negócio lá, e aí, aí ele foi atrás de um cara para... Você viu o negócio? Hum. Aquele que venceu a briga de um cara, conseguiu aquele negócio. Vala, meu Deus do céu. Ele era durão mesmo. Olha as regras, era uma briga. Não, não tô brincando. O Cornelius Vanderbilt, aconteceu mesmo, pessoal. Não pensei nada. Como é, Cornelius Vanderbilt? Que meu nome? Cornelius Vanderbilt, é. E foi ele que construiu a Transpacífico? Não, não é, Transcontinental. Transcontinental, que Transpacífico. Depois que virou a União Pacífica. A União Pacífica. Uma parte dela virou também a Antrack, que é de passageiros. Antrack? E comercial, Antrack. Tenta construir o primeiro trimbalo. Aí você já me falou tudo que isso aí era... Isso aí era a única ligação entre os dois oceanos, não sei o que. Primeiro. Primeiro, depois... Depois veio o Cana do Namá, veio também a... A Trans... Como é que se chama? A Transcanadense também. Transcanadense, tem. No Canadá também tem? No Canadá também tem. No Canadá também tem. É ligado. As regiões extremas de um lado ou outro também.